Fala galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Gabriel Fioravante e eu sou especialista em criptoativos aqui da Btrader. Aproveita aí e já escreve no canal se você gosta desse assunto, dá o seu joinha aí para a gente continuar fazendo vários vídeos aí sobre criptomoedas. Vamos tratar hoje um assunto aí que o pessoal faz muito aí dentro do ambiente da Btrader que eu sei, o que que é melhor, né, ser um trader ou um investidor? Você sabia que no ambiente das criptomoedas você pode ser um investidor e um trader ao mesmo tempo, mas como que a gente vai fazer isso? Dentro do ambiente das exchanges nós temos contas separadas, certo? As contas que a gente chama de spot, né, que é uma conta ali para nós comprarmos os ativos Bitcoin, Ethereum, entre outros projetos dentro deste ambiente e uma conta futuros, assim como outras contas que a gente vai tratar em outro momento, tá bom? Dentro do ambiente das contas futuros, você pode ali depositar uma parte do seu valor, ok? Para que você faça trades, né, dentro de contratos futuros dos criptos ativos, tá bom? Então dentro deste ambiente, né, tanto spot quanto futuro, você vai poder fazer o que? Vou dar um exemplo aí do que aconteceu no mês passado, ok? As criptos estavam em queda, ok? E em nenhum momento eu desejei ali sair dos meus ativos ou fechar as minhas posições por causa desta queda. Então o que eu consigo fazer dentro deste ambiente? Eu posso lucrar também com a queda do ativo, acessando o ambiente futuro e entrando, né, vendido ou shorteando ou fazendo um short ali na operação como você queira, certo? Dessa forma eu estarei mitigando, né, o meu risco ali operacional que eu tenho dentro do ambiente spot e continuo tendo uma participação, um lucro com a queda do ativo. E o mais importante, os ambientes futuros são bem diferentes lá do que a gente está acostumado dentro da B3. Dentro da B3 você sabe, né, se você entrar comprado no dólar ou no índice, você tem até o final do dia para encerrar a sua operação. Mas dentro do ambiente das criptos não existe o final do dia, o ambiente é sempre 24 horas. Então o que acontece? Esse contrato ele é perpétuo. Você vai pagar uma pequena taxa, bem leve mesmo, mesmo não como a gente está acostumado aí com as grandes margens da bolsa, tá? Para que você, né, durma posicionado, vamos supor, né, dentro desse ambiente das criptos. Então, caso você siga a sua movimentação e faça um swing trade no ambiente futuro, você poderá fazer isso tranquilamente e ter um resultado, quem sabe, até maior. Outro detalhe técnico muito importante é que você escolhe a sua alavancagem. Isso para um gerenciamento de risco adequado é sensacional, certo? Essa eu acho que é uma das maiores vantagens dentro do ambiente de day trade, né, ou swing trade dos contratos futuros. Você irá selecionar sua alavancagem e você irá, então, conduzir a sua operação da forma que você deseja, tá bom? E já, para você investidor, fica tranquilo, tá? Você pode comprar, holdar as suas posições a longo prazo e ainda receber uma participação na renda fixa, né, que a gente chama aí uma renda passiva dentro do ambiente das criptomoedas, tá? Fica ligado que no próximo vídeo a gente vai tratar mais assuntos sobre o Bitcoin, tá bom? Te vejo no próximo.